Oi pessoal, tudo bom? Um beijo para vocês todas e hoje o vídeo vai ser, eu vou fazer um bolinho de chocolate, aí eu vou mostrar para vocês, ok? Então vamos lá. Então gente, eu já pus o forno para aquecer, já untei a forma, já deixei meio caminhandado, né? Então, vou pegar um liquidificador aqui, vou colocar 150 ml de leite, 150 ml de leite e 3 ovos e 3 colheres de manteiga manteiga não, margarina pessoal eu vou fazer com essa massa pronta aqui, ok gente? então agora eu vou bater no liquidificador, tá? tá? Vamos lá. Vou dar uma mexidinha com a espátula. Vamos lá. Vou bater mais um pouquinho. Vamos lá. 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 Pronto gente, já bati a massa Agora vou pôr na forma untada Agora vou pôr na forma Pronto, aqui ó Aí agora vou pôr pra assar no forno E já já eu volto, ok? Então gente, o bolo ficou assim E agora eu vou fazer a calda de chocolate Então vamos lá Então gente, aqui ó Eu coloquei uma caixinha de creme de leite Vou ligar o forno, o coco E vou adicionar três colheres de achocolatado Eu não coloco açúcar Porque fica muito enjoativo E eu não gosto Isso me chel E agora eu vou fazer a calda de chocolate Olha como que fica, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? É só esperar Só esperar É dar uma fervidinha E já tá pronto Então pronto Pessoal O meu já tá pronto Eu vou colocar aqui Eu vou colocar no bolo Ai gente, tá caindo tudo pra fora Peguei um prato Um prato pra colocar ele Só que eu peguei um prato muito pequeno Aí ó Aí ele ficou assim Tá vendo? Então gente Quando eu quero que ele fica Com bastante cobertura Aí eu ponho duas caixinhas de creme de leite Bom Então é isso pessoal Espera aí Deixa eu cortar pra vocês verem Tá vendo? Mas a nossa gaveta Não se achando nada Deixa eu cortar pra vocês verem Vou pegar um pratinho Vou pegar esse pratinho aqui Vou cortar Olha gente E aí Eu vou pôr essa daqui Vou pegar Pega o que caiu ali ó No meio Então É isso pessoal Fica com Deus Um beijo Curte e compartilha Ok? Tchau 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 Tchau